Oi, mozes! Tudo bom com vocês? Eu sou a Jafa Chibana e está começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, muito feliz! Primeiro vídeo que eu gravo no meu estúdio. Olha que coisa mais linda! Tô muito, muito, muito feliz. Tem vários cenários pra gravar aqui. Vou aproveitar todos com a minha penteadera aqui ligada à luz. Olha que luz ótima! Pra ver até minhas espinhas. Então, gente, vou gravar pra vocês um espadé pra sair do tédio. E, na verdade, não tô no tédio, tédio, tédio. Porque agora já são duas da manhã, duas da madrugada. E eu ainda tô acordada, tô muito pensativa. Tô, assim, bastante tensa com essa situação de quarentena. Acaba atrapalhando a vida de todo mundo. Planos, viagens, trabalho de muita gente. Muita gente tá sofrendo com isso. E eu vou fazer um espadé aqui, vou me arrumar pra ver se dá um grau na minha autoestima. Porque eu fico muito péssima. Eu limpo o acaso o dia inteiro. Chegando o final do dia, eu me sinto acabada. Então, vou começar hoje, agora de madrugada. E vou terminar esse vídeo amanhã, tá? Não passo tédio aqui, porque toda hora a gente tem alguma coisa pra fazer. Mas a gente nunca quer fazer as coisas que tem pra fazer, né? Nunca quero lavar uma louça, nunca quero lavar uma roupa, passar um pano. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Mas se eu pudesse mesmo, eu tava na rua, tava nas lojas, tava viajando. Tava fazendo alguma coisa divertida, né? Se Deus quiser, vai ser uma fase que vai passar rapidinho. A gente não vai nem sentir. E, enfim, vou dormir agora. Eu tomei um banho, já fiz meu skincare da noite, já passei meu creme. Já escovei o dente, já coloquei meu pijama. E agora só falta eu começar a preparar meu cabelo. Não lavei o cabelo hoje pra mostrar pra vocês como que eu faço uma vez por semana. Eu faço uma vez por semana esse tipo de hidratação no meu cabelo, tá? Que é uma bem, bem profunda, bem intensiva. Gosto de pentear o cabelo com esse pentinho aqui, ó. Tanto de cabelo. Pelo amor de Deus. Eu já penteei ele com esse pentinho aqui. Eu sempre penteio das pontas pra cima, tá? Mas como eu já penteei, eu só vou passar pra vocês verem. Então eu deixo bem penteadinho, meu cabelo tá bem sujo, ó. Vocês verem de perto, tá bem oleoso aqui a raiz. Eu divido no meio, eu gosto de dividir certinho. Eu jogo pra frente assim, ó. Do nada veio a chamada, mas ok, gente, não foge daqui. Ai meu Deus, eu tô ficando com medo de pentear o espelho, pelo amor. Susto. Tenho muito medo, gente. Muito, muito medo. Eu lavo o rosto. Quando eu tô lavando o cabelo e cai espuma no meu rosto, eu vou lavar o rosto. Eu fecho o olho pra poder enxaguar. Eu fecho muito rápido e já quero abrir porque eu penso que vai vir um bicho em cima de mim. É muito, muito estranho. Vocês já têm sentido isso também. Mas eu sinto direto isso. E aí pra começar a cuidar do meu cabelo, gente, eu vou usar esse produto aqui. Conheçam se vocês tiverem. É um pouquinho mais caro, tá? Mas quando vocês tiverem a oportunidade de investir no cabelo de vocês, uma coisa muito boa, esse aqui chama Spa Night. É da marca Trans. É ótimo essa marca. É Night Spa, na verdade. Então o que eu faço? Eu pego meu cabelo, divido no meio. Separo uma mecha aqui, ó. Pego uma presilha. Prendo o resto. Aí pega esse produto aqui, ó. Esse Night Spa. Passo no meio pras pontas. Tá vendo? Do meio pras pontas. Não precisa passar na raiz. Fica... Não é bom passar na raiz. Nada de produto, assim, hidratante. É bom passar na raiz porque deixa oleoso. E aí eu passo nas pontinhas só pra reconstruir. Esse aqui é o reconstrutor noturno, né? É ótimo. Hidrata e já reconstrói. Aí eu vou fazendo isso no meu cabelo inteiro. Gente, já apliquei o produto no meu cabelo inteiro. Ó. É só daqui pra baixo que eu passo. Tá? Às vezes, tem semana que eu troco. Eu faço uma equitação com óleo de coco. Tá? Já vi gente fazendo com azeite, mas eu não consigo porque eu acho fedido. E aí eu só consigo com coisas que tem cheiro bom. Tem muito problema com cheiro, com produto com cheiro ruim. E aí quando eu não faço com esse daqui, com esse... Não sei se é um creme, um serum. É um serum. Tô escrito serum aqui. Quando eu não faço com esse pra deixar de noite, assim, um tempão pra depois tirar e fazer a hidratação correta, eu passo óleo de coco nas pontas também. Daqui do meio aqui pra baixo. Né? Pra quem tem o cabelo mais curto. No caso, menos ainda, né? É... E aí eu deixo. Durmo, depois tiro e faço a hidratação normal. Tá? No meu banho. Então, é isso, gente. Por enquanto, tá? Vou ir dormir. Tá na hora. Tá bem tarde. Eu tava muito na tédia. E amanhã cedinho eu boto pra vocês, tá? Bom dia, amor. E são nove horas da manhã. Acabei de acordar. Jomei um pouquinho mal. É... Não tô conseguindo dormir muito agora. Enfim. Tô com o creme desde ontem no cabelo. Vou dormir com ele. Acabei de passar um pente aqui. E agora eu vou lavar. E vou mostrar pra vocês todos os produtinhos que eu vou usar. Olha só. Pra lavar, eu vou usar esse shampoo aqui da Vela. Vou usar essa máscara profissional da Trans. Essa NET Máscara. Ela é ótima. Perfeita. Vocês não estão entendendo, gente. Ela tem uma consistência. Como se fosse cola, sabe? Teia de aranha. Olha só que incrível. Tá vendo? Tchau. Tchau. Gente, já tomei banho, tô com a toalha aqui no cabelo, geralmente eu costumo colocar uma camisa de algodão ou algum pano de algodão pra não ficar com frizz. Eu vou lavar meu rosto, eu não gosto de lavar meu rosto com água quente e nem escovar o dente com água quente. Então eu sempre saio do banho e depois lavo o rosto, depois lavo o cabelo, depois escovo o dente. Eu uso o fóreo, eu uso esse grandão aqui, eu tenho três, mas eu gosto muito do dia a dia esse grandão. Tô usando esse sabonete que eu amei, que eu ganhei do Japão, de uma seguidora. Ele é perfeito, gente, parece um moussezinho, ó. Vou pôr só um pouquinho, aí eu molho o rosto. Eu vou finalizar como eu finalizo, eu vou passar uma aguinha termal. Agua termal eu deixo ela secar no rosto, não passo pano nem nada, deixa ela secar. Aí eu vou usar pra finalizar esse protetor solar, o Fator 50, da Biore. Ele tem uma coisinha aqui, ó, que você tem que chacoalhar pra ele ficar no ponto. Eu achava ele oleoso, mas eu comecei a chacoalhar, percebi que tinha uma bolinha e depois que eu comecei a fazer isso, ele ficou mais consistente. Tá? Aí, ó, olha só. Eu gosto de passar com a esponjinha, tem uma esponjinha só pra passar hidratante no rosto, porque tudo que a gente faz com a mão, se a gente passa a mão, fica oleoso. Então eu prefiro passar com a esponjinha, qualquer produto que eu vou passar no rosto. Depois que eu comecei a fazer isso, meu rosto mudou muito, eu tinha muito cravinho, muito acne, e aí começou a mudar. Aí eu sempre faço rotina de skincare, lavo com fóreo, passo água termal e passo hidratante. Bom, agora vamos cuidar do cabelo, já penteei o meu. Eu uso esse protetor térmico aqui da Trans, esse brush. Ele é o protetor térmico mais leve que eu já usei, tipo, não fica encebado o cabelo, não fica pesado. Ele fica bem levinho, bem soltinho, então eu gosto muito de usar ele. Gente, já fiz o cabelo. Nossa, que alívio, cabelo lisinho. Meu cabelo tá muito grande, daqui a pouco eu mostro pra vocês, eu em pé, pra vocês verem o tamanho que ele tá. Ah, ele tá muito grande, eu cortei reto, tá vendo? Tentei, né, pelo menos, cortei em casa, sozinha. Não gosto de ir no cabeleireiro pra cortar, porque eles cortam muito, aí eu deixei, ó, ele retinho. Eu vou fazer uma make agora, vou pôr aqui a tiarinha de make, vou fazer uma make bem basquinha. É só pra eu sair da bad mesmo, tá? Porque tá sendo muito difícil pra mim essa quarentena. Tipo, eu fico o dia inteiro limpando casa, fico com cheiro de alvejante, fico com autoestima muito baixa. Então, precisa, a gente precisa tirar pelo menos um tempinho, assim, na semana, pra gente cuidar da gente, deixar o cabelo hidratado, a pele boa, cuidar, fazer o skincare. Skincare eu faço todo dia de manhã, é rotina, como se fosse escovar o dente. Já escovo o dente, já faço skincare. Mas o cabelo, às vezes, eu deixo tudo desgrenhado, deixo tudo de qualquer jeito, tudo embaraçado, parecendo um ninho de pássaro aqui, ó. Mas eu vou começar a fazer mais as coisas por mim, assim, me cuidar mais, porque a gente merece. Eu vou usar pra make, tá? Essa make vai ser um pouquinho iluminada. Eu vou usar esse primer da Biang, ele é o Luster Silver, ele é bem, bem, bem glow. Olha só. Eu quase nunca uso ele, porque eu sempre faço maquiagem basiquinha. Mas eu vou usar hoje pra mostrar pra vocês, eu nunca mostrei aqui no canal. Ó, pra espalhar, eu gosto de usar esponjinha, não gosto de espalhar nada com a mão. Na verdade, eu espalhava, né, mas eu fiquei sabendo que deixa o rosto oleoso. E, realmente, meu rosto é muito oleoso. Aí eu tô aprendendo a espalhar com a esponjinha ou com o lado de trás do meu fórum, que é pra massagear e passar hidratante. Não sei se dá pra ver, mas tá bem, bem glow. Tô parecendo até que eu tô suada. Vou usar essa base aqui, é Born This Way da Too Faced, eu gosto muito dela. É a minha favoritinha. Tá, já molhei esponjinha, esponjinha, eu gosto de usar molhada. Na verdade, é o certo, eu aprendi esses dias, não sabia. E aí eu passo e espalho, dando batidinhas, espalhando. Olha só como essa base é ótima. Eu gosto muito de espalhar base com esponja, não gosto de usar pincel, porque eu acho que não fica uniforme, não fica bom. Pelo menos na minha pele eu não gosto. Vou passar esse corretivo aqui da Maybelline, que ele é ótimo. Eu tento sempre fazer esse triângulo aqui, mas eu não sei se o meu rosto dá certo. Aí eu passo assim, ó, e espalho com a mesma... Com a mesma buchinha que eu passei a base. Olha só a base, dá uma diferença no rosto, né? Meu Deus. Pra corrigir a sobrancelha, eu vou usar esse kit aqui da Vult, que eu tenho, tipo, uns 50 anos. Tô até acabadinho. Gosto de usar o mais escuro. Pega esse pincelzinho chanfrado, bem fininho. Passe a sobra, pra não ficar... Pra não ficar muito forte. Aí eu vou completando, preenchendo. Eu gosto de deixar bem pretinho aqui no final. Gosto de fazer assim pra cima, pra desenhar uns pelinhos, ó. Que eu acho que fica bem mais natural. Aí pra deixar perfeita a sobrancelha, eu penteio com esse pentinho aqui. Eu não ligo muito pra ordem das coisas que eu vou fazendo, tipo, tem gente que faz sobrancelha primeiro. Tem gente que faz outras coisas primeiro. Eu vou fazendo do jeito que eu vou achando melhor. Vou pegar um corretivo e dar uma iluminada aqui, pra dar um contorninho. Eu gosto de passar só dentro, não gosto de passar em cima. Acho que fica muito chan. Só passa aqui do lado de dentro. Espalho com o pincelzinho mesmo. Vou fazer um olho bem basiquinho mesmo, bem neutro. Vou usar essa paleta aqui da Sephora. Que eu gosto muito. Eu vou fazer um marronzinho bem clarinho. Aqui no côncavo. Esfumadinho. Só pra dar uma... Um volume no olho. É esse aqui, tá, gente? O segundo. Vou passar esse branquinho aqui primeiro, bem no cantinho. Pra dar uma iluminadinha também. Fica bem fraquinho. O bom é que fica bem imperceptível. Acho que o melhor tipo de maquiagem é esse aqui. Parece que você tá natural, mas você não tá, sabe? Tipo, não tá muito colorido. Não tá muito chamativo. Parece só que você tá plena. Tipo, ui, acordei plena. Esse tipo de maquiagem eu gosto muito. Então, meu olho vai ser praticamente esse. Eu vou passar agora um delineadorzinho, gatinho, pôr uns cílios. Vou usar esse da Dylos. Eu gosto muito dele. Esse cat. Ele tem a pontinha muito fininha. Ele fica perfeitinho, ó. Gente, preciso pegar o espelho. Eu não consigo fazer o gatinho assim, de longe. Os cílios eu sempre colo com uma pinça. Me ajuda muito. Eu coloco o primeiro meio. Depois eu vou arrumando os cantinhos. E eu gosto dessa cola aqui, ó. Pra mim, ela é a melhor de todas. Depois que eu colo os cílios, eu só passo só um rimeuzinho pra grudar um no outro mesmo. O original com o falso. Pra contorno, eu vou usar esse queridinhos da Boca Rosa. É... Eu gosto muito dessa cor aqui de marronzinho. Dá perfeito, ó. Como eu acho que o contorno fica bem marcado, pra dar uma disfarçada, eu gosto de passar o pó solto. Eu gosto dessa daqui da Laura Mercier, que é muito, muito bom. É o melhor pó solto que eu já usei. Dou uma batidinha assim, ó. E aí, pra dar uma selada na make. Passo o pó solto. Dá uma disfarçadinha no contorno. O mesmo blush aqui da queridinhos da Boca Rosa, eu também vou usar. Pra deixar rosinha. Olhando assim, parece que ele é brilhoso, mas tipo, ele fica muito perfeito. Eu gosto de passar aqui no nariz, porque eu gosto de parecer que eu tô bronzeadinha, sabe? Vou usar esse iluminador aqui da MAC. Que é perfeitíssimo. No nariz, eu gosto de passar só na pontinha, o iluminador. Eu acho que meu nariz não tem formato pra eu passar assim, ele fica meio torto. Então eu passo só na pontinha, pra dar uma empinadinha, um up. Gosto de passar aqui na boca, pra dar um volume. Aqui no meio da testa. E no cantinho do olho. No cantinho do olho eu gosto de passar com o dedo. Olha isso. Só um pouquinho que a gente passa e dá aquela... Aquele tchan. Vou finalizar com esse batonzinho aqui da Too Faced de vermelho. Eu sou um desastre pra passar batom, gente. Como minha boca é torta, eu tenho que ficar desenhando ela. E eu não gosto dessa voltinha aqui, ó. Eu gosto de deixar reto. Eu gosto muito de boca vermelha, eu acho que fica bocão. Agora eu vou trocar de roupa, porque eu vou fazer uma foto. E já venho arrumada. E aí, gente? O que vocês acharam da minha transformação? Tô muito, muito, muito satisfeita. Faz muito tempo que eu não fico bonita assim. Queria falar pra vocês que pra finalizar o cabelo, eu passo essa linha aqui da Vela. Que ele é light. Tipo, ele não deixa o cabelo oleoso. Só que eu passo ele só depois que eu faço a make, porque eu não gosto de mexer com nada oleoso antes de fazer a make, então minha cara fica oleosa. E aí eu passo bem pouquinho nas pontinhas. Pra ficar bem, bem, bem lisinho, bem macio e sem ficar rebelde. E o vídeo foi esse, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Tô adorando gravar aqui no meu estúdio novo. Pra mim é gratificante ver as coisinhas tudo do meu jeito. Quem gostou do vídeo e da produção, quiser mais videozinhos assim, comenta aqui embaixo, deixa seu like. E corre lá no meu Instagram pra me seguir também, porque eu posto tudo lá em tempo real. Tá bom? Então corre. Beijo, meus amores. Até a próxima. Tchau. Tchau.